As subempreitadas. Existem vários processos de criação da subempreitada. O processo pode ser um processo manual, tal e qual como foi criado uma obra. Seja ali no concurso, poderei iniciar a construção da mesma forma que criei uma obra, mas agora identificando uma subempreitada e depois identifico as atividades e assim sucessivamente. É uma forma como posso criar por pedidos. É extremamente ágil a forma como se criam subempreitadas. Posso criar as subempreitadas através dos pedidos de preço. Portanto, inicialmente o pedido de preço permite não só fazer a consulta como e depois, a posteriori, fazer a adjudicação de uma das propostas dando como origem uma subempreitada, como pode ser feita diretamente através aqui de um assistente de gerar subempreitada em que me apresenta todo o meu articulado e posso fazer aqui filtros e dizer que quero criar aqui uma nova subempreitada daquelas atividades subempreitada, subempreitada, em que me apresenta todo o meu articulado e posso criar uma subempreitada em que foram identificadas aqui as várias atividades que pretendia subempreitar, como posso também diretamente através do orçamento, portanto aqui diretamente do orçamento, fazer a seleção das atividades que pretende subempreitar, portanto é extremamente ágil, extremamente simples, portanto poderia dizer que queria aqui subempreitar o capítulo 4, basta selecionar, criar subempreitada e agora destas atividades posso dizer que quero incluir na outra já existente ou criar numa nova. e se é uma nova, tenho que identificar aqui a codificação, vamos pôr nova sub e pronto, gravar. A partir desse momento, criei a subempreitada, passo por todas as outras fases, o subempreiteiro há de me atribuir valor, há de me dizer qual é que é o preço dos mesmos, ok? que pode ser feito através de uma importação do fichar de Excel, etc. Todo este processo, mais uma vez, pode ser feito através dos pedidos de preço, ok? Também vou colocar aqui 50€, uma coisa rápida, só para poder avançar, e a partir deste momento posso também fazer os mesmos processos, que é no fundo, por um lado, adjudicar o concurso, a um subempreiteiro, por outro lado, consignar a subempreitada. Portanto, neste caso foi esta, e agora alterar aqui também para consignar a subempreitada. Agora, deixem-me só fazer mais aqui um realce, não sei se está a ser claro ou não, mas reparem que eu, diretamente da minha obra, eu vou fechar tudo, eu, dentro do meu painel da obra, eu controlo a obra pelo um todo. Ou seja, eu não só controlo tudo aquilo que seja associado à obra principal, como todas as subempreitadas associadas à obra principal, como todos os contratos adicionais que possam existir sobre a obra. Portanto, eu, dentro deste painel, consigo controlar e aceder a toda a informação, ok? Bom, neste caso não era esta a obra, era esta. Bom, a partir do momento em que eu criei as subempreitadas, das subempreitadas já consignei a obra, a forma como eu posso registrar o custo da subempreitada. É feito através aqui dos autos de medição. No auto de medição, o processo também é, diria eu, linear, ok? A identificação da subempreitada sobre a qual quer fazer o auto, a identificação da data, a partir deste momento, ele permite-me então identificar as quantidades que foram executadas pelo subempreiteiro. A identificação das quantidades, essa identificação pode ser em quantidade, pode ser em percentagem, em percentagem deste auto ou em percentagem acumulada, ok? Posso dizer que já fez 20% da obra e 40% do auto, ok? Bom, ao gravar, este registro fica pendente para a atualização, portanto, a qualquer momento eu posso identificar aqui que está ou não autorizado. Esta alteração do estado também está dependente dos perfis, portanto, poderá haver pessoas que não têm acesso. E a partir daqui deste momento, se for ao controlo, já tenho então aqui o valor das subempreitadas por força do respectivo auto, ok? Pronto, relativamente ao controlo de proveitos. O controlo de proveitos é feito através dos autos de medição, ok? Então, dentro aqui dos autos de medição, a lógica é em tudo semelhante à subempreitada, a diferença é que, obviamente, aqui não é um custo, mas sim um proveito. Portanto, a mesma lógica, criar o auto, a identificação do auto e, a partir deste momento, permite-me, mais uma vez, a introdução, permite-me, por um lado, identificar, fazer o auto adjudicado, que é o auto de faturação, e temos o auto executado, que, no fundo, é o auto de produção. Portanto, foi aquilo que, efetivamente, foi executado versus aquilo que eu pretendo faturar, que nem sempre é igual, ok? Portanto, o auto executado é aquilo que é o auto de produção, é a forma como é mais conhecido. Portanto, foi aquilo que, efetivamente, eu já fiz, o auto adjudicado é aquilo que eu vou faturar ao meu cliente. O registro é exatamente da mesma forma, portanto, posso introduzir em quantidades, posso colocar aqui, posso fazer em termos percentuais ou em termos de porcentagem acumulada, ok? Posso também aproveitar o facto de ter subempreitadas e ver, eventualmente, o que é que foi subempreitado ou não e aproveitar estas quantidades para que não tenha que, novamente, as registar, ok? É um processo mais linear para que não tenha que, novamente, registar. A partir do momento em que faço o auto, o auto é gerado, mais uma vez tenho aqui valores, neste caso, até tive trabalhos a mais, devo ter colocado aqui mais quantidade do que aquela que tinha, também não interessa, para aqui. Mas, pronto, a partir deste momento, se eu for aqui o a controlo, neste momento eu passei a ter aqui um auto não autorizado. Tenho, então, a possibilidade de fazer, então, a alteração do estado, dizendo que, sim, senhora, está tudo em conformidade. Ao fazer esta atualização, ele já vai ao controlo, fazer o respectivo atualização do valor e, depois, finalmente, posso faturar este auto. Essa faturação, existe a possibilidade de eu, diretamente, através do Construction, dar origem a um documento do lado do ERP. É, inclusivamente, possível também introduzir aqui retenção para a caixa, a retenção de garantia, como para a caixa geral de apresentações ou a redução de adiantamentos, que eu, neste caso, não preenchi. Portanto, vou já faturar. Portanto, aqui permite-me, inclusivamente, identificar aqui a forma como é que eu quero, se quero incluir os níveis de detalhe ou não, qual é que é, qual é que é a forma que eu me pretendo faturar e, a partir deste momento, ao fazer aqui, ao fazer aqui atualizar, posso, então, identificar o que é que eu quero faturar e faturar o auto num documento. Neste caso, eu estou a gerar já a fatura. Muitas das vezes é utilizado um documento anterior à fatura, até porque as faturas atualmente são certificadas e, se houver um erro, terei que, fazer uma nota de crédito. Portanto, muitas das vezes não é feito logo no documento financeiro, mas reparem que ele automaticamente, por um lado, aqui no controlo, identificou que já foi faturada e, em nível do ERP, inclusivamente, também já foi feito o meu documento de venda. Finalmente, a revisão de preços. Ok? Pronto. Isto é configurável. Eu tanto posso discriminar o articulado como não. Neste caso, ficou discriminado, mas poderá só ser uma única linha. Pronto. relativamente aqui à revisão de preços. Pronto. A revisão de preços é uma área que, às vezes, um bocado de crítica. Isto tem aqui uns processos que nem sempre são fáceis de calcular e, no fundo, uma das grandes mais-valias da revisão de preços e de termos um software com a revisão de preços é tudo aquilo que custa calcular o valor da revisão, a aplicação faz bastante clicar num botão. Portanto, o processo é extremamente simples. Só explicar aqui um bocadito o que é isto da revisão de preços. No fundo, a revisão de preços ocorre, normalmente, as obras públicas todas elas são sujeitas a revisão de preços. Obras privadas dependem, não é obrigatório, mas, no fundo, a revisão de preços é uma salvaguarda para ambas as partes, tanto para o dono de obra como para o empreiteiro. No sentido que me garante que, caso haja uma inflação ou uma deflação dos preços, esse valor será tido em conta e será feito uma fatura extra ou uma nota de crédito consoante, também pode ter havido uma deflação, a corrigir o valor que foi faturado ao nosso cliente. Pronto, para isso, é necessário nós termos os índices, é necessário termos as fórmulas e depois termos uma área de cálculo de revisão de preços. Os índices, a Primavera disponibiliza, sempre que saem em Diário da República, a Primavera no dia imediatamente a seguir disponibiliza na sua plataforma para que se possa ser feito o download e a respectiva importação no Primavera e, portanto, também é algo, é uma garantia que vos damos, ok? E pronto, e a partir daqui a revisão, portanto, por um lado preciso de ter aqui os vários índices de revisão e das várias áreas, ok? É possível ter aqui as fórmulas também típicas, não vou mostrar, vou mostrar, mas na outra fase, ok? E a partir deste momento tenho então aqui uma área de revisão de preços. Esta área de revisão de preços permite-me, por um lado, ter aqui o plano de pagamentos em que identifico quais são as atividades que vão ser, em que momentos é que é previsível e o valor que é previsível receber em cada momento do meu cliente e a partir deste momento na revisão de preços. O que ele me permite é, por um lado, identificar aqui a fórmula que estou a aplicar, a fórmula pode ser criada de raiz ou posso usar uma já existente, que é o que eu vou fazer, ok? Vou utilizar aqui edifícios de habitação, ok? Criar a fórmula ou usar uma já existente e a partir daqui é possível criar fórmulas corrigidas baseado em possíveis adiantamentos que possam existir. Eu não vou fazer esse processo aqui e a partir deste momento já me tenho, já tenho todo, já tenho tudo o que é necessário para o respectivo cálculo. Pronto, neste caso eu tenho aqui um auto, este auto vai ser baseado, o mês de referência vai ser o dezembro de 2016 que é o último mês conhecido em termos dos índices e a partir daqui contexto, calcular e reparem que ele já me dá aqui um valor de revisão, diz-me aqui que a revisão é provisória tendo em conta que o mês em concreto não diz respeito a fevereiro de 2018, diz respeito a dezembro de 2016, mas todos os meses ele faz nova atualização do valor, ou melhor verifica se há alterações a esse mesmo valor e temos aqui uma ferramenta que como viram extremamente simples, foi só fazer ali o clique do calcular para que ele calculasse o respectivo valor. A partir daqui bastaria só simplesmente gravar o valor e depois inclusivamente a partir deste editor faturar também esse mesmo valor. Pronto, dito isto, muito obrigado a todos por esta apresentação, ela foi um bocado extensa mas espero que tenha sido bastante esclarecedora das grandes mais-valias que este produto vos trará para mais informações do Primavera Construction poderão consultar a nossa página no www.primaverabss.com Obrigado a todos.